O saguão do aeroporto de Congonhas em São Paulo virou pista de dança hoje de manhã. Mais de 100 pessoas fizeram um flash mob, que é a reunião de um grupo para uma performance rápida. Em meio a intensa movimentação de passageiros no aeroporto de Congonhas, os grupos começaram a se formar. De repente, pouco depois das 11 da manhã, um bailarino chama a atenção no saguão. Aos poucos, mais de 100 pessoas, entre bailarinos e voluntários, encheram o local. E nem mesmo os passageiros resistiram aos 5 minutos de diversão. Quem não dançou, parou para ver. Eu achei ótimo, foi uma ótima surpresa. Eu que estava preocupado com o embarque, isso aqui me relaxou bastante. A ação, conhecida como flash mob, foi organizada pelo GRAAC para promover o slogan Sou fã de criança. Empresários podem colocar a marca nos produtos e assim ajudar a instituição a levantar fundos para o hospital que cuida de crianças com câncer. Aos 86 anos, Dona Margarida é voluntária. Já participou do calendário da instituição. E hoje, foi dia de dançar. É o que eu posso oferecer agora. De momento, estou em tratamento, mas vou continuar. Algo parecido já aconteceu no aeroporto do Galeão, no Rio e de Guarulhos, em São Paulo. A dança tomou o saguão e os vídeos foram parar na internet. Um sucesso na rede. Já teve mais de 700 mil acessos. Eu te amo. Eu te amo.